Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem inspiração pra você usar no seu natal, tá? Então nesse vídeo eu vou estar fazendo com vocês uma make pra natal, passar natal no sofá tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, continua assistindo Antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal, deixar um joinha no vídeo, tá? Ajuda bastante Gente, eu já aproximei vocês Eu vou colocar um arco Vou mostrar pra vocês uma make que eu vou usar aí no meu natal Estou aqui de unhas vermelhas, em homenagem ao nosso natal Curtinhas, porque eu acabei cortando Então vamos começar Eu vou fazer a maquiagem com a pele mais leve Porque é pra ficar em casa, pra ficar no sofá É... eu não vou sair E aí, como que vai ser o natal de vocês? Vocês vão sair E eu vou passar em casa Eu vou começar utilizando essa base aqui, a base Miss Rosé Nessa região Então o que que eu tô fazendo aqui? Eu já vou recortar a sobrancelha Eu vou aplicar a sombra Amora Essa daqui, ó Gente, eu gosto muito das sombras da... Playboy Eu acho que elas são muito pigmentadas E ficam muito lindas Dá pra fazer vários looks, ó Eu vou esfumar Agora, gente, eu vou vir com o corretivo Que eu não falei, o corretivo que eu vou estar usando é da Ruby Rose Esse aqui é o de alta cobertura, o Flowers Eu vou estar utilizando ele bem aqui Na pálpebra Móvel Olho lá em cima Que aí ele marca lá em cima Ó o tanto que... Tá onde vai E aí Você vem espalhando Então tá assim E agora eu vou aplicar uma sombrinha Que eu vou usar café Que é mais dourada Então eu vou aplicar aí agora Onde eu passei esse corretivo, tá? Voltar com a sombrinha laranja primeiro Tiro o excesso Pego no pincel E aí Vou reaplicar aqui, ó Na frente Em cima Como meu olho é muito pequenino Eu vou pegar esse pincelzinho bem pequenininho aqui, ó Pra tá aplicando uma cor mais escura Eu vou tá usando essa daqui Que é a Expresso Eu vou depositar ela bem aqui, ó Gente No cantinho Vou passar uma corzinha bem escura No cantinho Pegar um de cerdas naturais assim, ó E vou aplicar esse tom aqui, ó Da paleta da Vult Eu vou tá utilizando Esse tom bem mais... Ele é um marrom, gente No canto também Agora eu vou pegar o preto E vou botar só um pouquinho aqui, ó Vem aqui E aqui Agora nós vamos pegar um pincel Pra não dar uma esfumada legal aí Aqui Eu vou fazer assim Pra sombra entrar uma na outra Puxar a dourada pra dentro da escura E aqui em cima eu também vou Vim um pouco do escuro pra cá Pra dar uma leve profundidade, ó Insumar um pouquinho essa borda aqui Pra assumir a marcação Pra entrar uma sombra na outra Vou começar a agostar agora Entrar mais com essa sombra escura Um pouco mais Vou utilizar o delineador da Luizense O olho eu tô amando, ó Eu não vou usar cílios postiços Nós vamos de máscara Tango Gente, sem segredo Primeiro eu uso essa de baixo Depois a de cima, né? Duas camadas É só uma das melhores que eu já testei Primeiro eu vou passar uma camada em cima Eu quero um super efeito de cilhão E, gente, eu acho que essa Essa máscara de cílios é muito boa Olha como ela dá um cílio muito grande Muito bom Lindo Olha Tá vendo isso, meu Deus? Igual os cílios postiços Meus cílios Tá tão... Ficou tão grande Que triscou lá no brilho Lá em cima Tô fazendo vídeo pra ir dormir, gente Tô fazendo vídeo só pra É... Registrar essa make de Natal Arrumando essa sobrancelha, né? Eu tenho esse daqui Esse lápis de sobrancelha Que ele é o da Tango Tá vendo? Pra você fazer a sobrancelha Ele já faz o próprio desenho do fio Porém Pra mim não funciona, tá? Não funciona pra mim Então eu sempre venho com uma sombra Começo demarcando Embaixo da sobrancelha Ó Vou tá utilizando a paleta de contorno Praticamente eu vou usar Eu vou fazer o rosto todo com ele Então Tira aí o excesso Quase não tem Agora eu venho aplicando aqui com vocês Bem rapidinho O nosso... Não é o nome disso? Coletivo Música 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 Dando como se fosse uma leve iluminada Em algumas áreas do rosto O tom de eu quero iluminar Música Música Então é isso Corretivo aplicado Bom Gente, olha Olha de longe pra vocês verem Música Melhorando, né? Eu vou tá utilizando esse aqui Que é o tom da minha pele Música Se eu afastar Vocês vão ver a cor que eu tô Tô essa cor aqui, ó Só iluminada Em algumas áreas Eu vou pegar um tom mais escuro Também vem fazendo o contorno do rosto Então Música Música Aplicamos o contorno aqui Música Aqui Música Nessas áreas da testa Deixar ele iluminado Só no meio Ó Que a gente vem esfumando Esse contorno Então Vou aplicar o contorno aqui, ó Música E aí Agora é isso Você vem contornando o rosto Pra ele ir pegando A forma Vem contornando tudo Pra ele ficar com a cor bem bonita E é isso Acho que o contorno tá bom Já deu uma boa cor Eu posso Eu entro até um pouco aqui, ó Com esse contorno Eu vou mostrar o pincel Que eu gosto de contornar o nariz pra vocês É esse daqui, ó Ele é um pouco chanfrado Então Vou pegar o mesmo contorno E vou fazer uma linha aqui, ó Rente A esse ossinho Que você tem aqui Do nariz Sentido da sobrancelha Pra ponta do nariz Música Música Vamos selar tudo com pó Pra gente Finalizar, né Eu vou usar esse daqui Da Volt 8 Ai, então Deixa eu pegar aqui Então eu vou só aplicar aqui, ó Aí ele dá uma Matificada Pra ele cozinhar na pele Pra contornar o nosso Nosso contorno Tá Agora eu vou vir com o meu pó mesmo O pó da cor da minha pele Esse aqui é um tom mais claro Eu vou vir com o selfie da Ruby Rose E vou matificar tudo, tá, meninas? Vou matificar tudo Porque nós já estamos acabando, amor Ai Cansei, gente Tutorial de maquiagem dá trabalho Vou estar utilizando o batom 12 Euforia da Polishop Esse aqui, ó Ele é um laranjinho assim Bem bonitinho Bom, agora eu vou tirar esse pó Que já cozinhou na pele Ah, faltou um contorno aqui embaixo do olho, né Só pra dar uma leve escurecida aqui embaixo do olho Ó Olha como já acendeu o olhar Eu dei uma sujadinha aqui com ele Terminei a make, ó Só faltou um iluminador, né Que a pessoa esqueceu de iluminar o rosto Vamos lá Vou passar um iluminador aqui rapidinho Faltou o principal Que dá o blur na make, né Tá Ilumina tudo, né Ilumina a vida A make sem iluminador não é nada, olha Olha como o iluminador já Deu uma outra vida Uma outra cara Mas aí eu vou vir com um pouco de blush Bom, amores Essa foi a make Inspiração de Natal Olha isso Bom, gente Então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado da nossa make de Natal Não esquece de avaliar deixando o seu like Se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom Comenta aqui o que você achou dessa make Eu acho que eu vou trazer uma make de ano novo Comenta aí se vocês querem, tá bom Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau